Os quinhentos adjetivos mais usados em inglês Different Different Diferente This one is different. Este é diferente. Used Usado Used cars are generally cheaper. Os carros usados são geralmente mais baratos. Important Important Importante I have an important message for you. Tenho uma mensagem importante para você. Every Every Todos I eat fish every day. Eu como peixe todos os dias. Large Large Grande Do you live in a large house? Você mora em uma casa grande? Available Available Disponível Are you available on Saturday? Você está disponível no sábado? Popular 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 Game of thrones Game of thrones is very popular. Game of thrones é muito popular. Able Able Capaz Are you able to learn French? Você é capaz de aprender francês? Basic 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 This lesson is very basic. Esta aula é muito básica. Known 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 Conhecido His last known address Seu último adresso conhecido Various 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 Vários I read various books each week. Eu leo vários livros cada semana. Difficult Difficult Difícil O chinês é uma língua difícil de aprender. Several Several Várias I watched the film several times. Eu assisti o filme várias vezes. United 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 Unido We are united in friendship. Estamos unidos na amizade. Historical Historical Histórico I like to learn about historical events. Eu gosto de aprender sobre eventos históricos. It's very hot in Rio during the summer. It's very hot in Rio during the summer. Useful Useful Útil This vocabulary is very useful. Este vocabulário é muito útil. Mental 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 He had a mental list of things to buy. Ele tinha uma lista mental de coisas para comprar. Scared 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 Assustado I got scared when I watched The Exorcist. Fiquei assustado quando eu assisti o esorcista. Additional 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 I have some additional conditions. Eu tenho algumas condições adicionais. Emotional 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 Eu me sinto emocional quando eu tenho que dizer adeus. My old computer stopped working. Meu computador velho parou de funcionar. Political Political Política The senator's political career ended. A carreira política do senador acabou. Similar Similar Semelhante They have similar ideas. Eles têm ideias semelhantes. Healthy 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 Saudável Eating fruit is healthy. Comer frutas é saudável. Financial Financial Financeiro Paulo is having financial problems. Paulo está tendo problemas financeiros. Medical 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 A nurse requires good medical knowledge. Uma enfermeira precisa de um bom conhecimento médico. Traditional 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 Alheiras Alheiras is a traditional Portuguese food. Alheiras Alheiras é uma comida tradicional portuguesa. Federal 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 The federal government O governo federal Entire 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 Mario Mario ate the entire cake. Mario comiu o bolo inteiro. Strong 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 Forte He was as strong as a lion. Ele era tal forte quanto um leão. Real Actual 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 Real Real The actual price was ten dollars more. O preço real foi de dez dólares mais. Significant 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 Significativo The government announced significant changes. O governo anunciou mudanças significativas. Successful 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 Sucessido The company has been very successful. Electrical 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 The fire was caused by electrical discharges. O fogo foi causado por descargas elétricas. Expensive Expensive Caro Louis Vuitton bags are very expensive. Bolsas de Louis Vuitton são muito caros. Pregnant 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 Grávida The woman was eight months pregnant. A mulher estava grávida de oito meses. Intelligent 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 Einstein 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 era muito inteligente. Einstein era muito inteligente. Interesting Interesting Interessante The book was very interesting. O livro era muito interessante. Pôr Pôr Pobre There are many poor people in the world. Há muitas pessoas pobres no mundo. Happy 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 Feliz I feel happy when I go to the beach. Sinto-me feliz quando eu vou à praia. Responsible Responsible Responsável Maria Maria is a responsible mother. Maria Maria é uma mãe responsável. Cute 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 Fofo Kittens are cute. Gatinhos são fofos. Helpful Helpful Prestativo Prestativo The shop assistant was very helpful. O funcionário de loja foi muito prestativo. Recent 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 The most recent episode. O episódio mais recente. Willing 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 Desposto Are you willing to help me? Você está disposto a me ajudar? Nice 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 Bom Have a nice day. Tenha um bom dia. Wonderful 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 Maravilhoso It's a wonderful life. É uma vida maravilhosa. Impossible 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 Impossível The noise was impossible to ignore. O barulho era impossível ignorar. Serious Serious Sério This is a serious problem. Esse é um problema sério. Huge Huge Enorme The waves were huge. As ondas eram enormes. Rare Rare Raro Jaguars are rare. Jaguars are rare. Jaguars são raros. Technical 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 I have good technical abilities. Eu tenho boas habilidades técnicas. Typical 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 Típica Feijoada is typical Brazilian food. Feijoada é comida típica brasileira. Competitive 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 Competitivo We need to stay competitive. Precisamos manter competitivo. Critical 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 Crítico People are often critical of themselves. As pessoas muitas vezes são críticas de si mesmas. Electronic 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 An electronic translator. Um tradutor Eletrônico Immediate 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 Imediato This deserves your immediate attention. Isso merece sua atenção imediata. Educational Educational Educacional The documentary was very educational. O documentário foi muito educacional. Environmental Environmental Ambiental Environmental issues should take precedence. As questões ambientais devem ter precedência. Global 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 I'm worried about global warming. Estou preocupado com o quecimento global. Legal 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 Is that legal? Isso é legal. Relevant 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 Ele acha que as regras não são relevantes. Ele acha que as regras não são relevantes. Accurate Preciso Preciso His estimate was very accurate. Sua estimativa foi muito precisa. Capable Capable Capaz I'm capable of lifting fifty kilograms. Sou capaz de levantar cinquenta quilogramas. Dangerous Dangerous Perigoso Tigers can be dangerous. Os tigres podem ser perigosos. Dramatic 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 I saw a dramatic change in his behavior. Eu vi uma mudança dramática em seu comportamento. Efficient Efficient Eficiente Eficiente The most efficient farms in the world. As fazendas mais eficientes do mundo. Powerful Powerful Poderoso Spider-Man is very powerful. Homem-aranha é muito poderoso. Foreign Foreign Estrangeiro I want to learn a foreign language. Eu quero aprender uma língua estrangeira. Hungry Hungry Com fome The lion looked hungry. Practical 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 Tom's ideas are always practical. As ideias de Tom são sempre práticas. Psychological 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 Psicológico Tom Tem problemas psicológicos. Severe Severe Severo Tom Tom Has a severe headache. Tom Tem uma dor de cabeça severa. Suitable Suitable Adequado Adequado These shoes are suitable for walking. Estes sapatos são adequados para caminhar. Numerous 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 Numeroso They exchanged numerous letters. Elles trocaram numerosas cartas. Sufficient 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 John 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 Has an unusual smell. John Tem um cheiro incomum. Consistent 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 Consistente You are not consistent. Você não é consistente. Cultural 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 He took part in many cultural activities. Ele participou de muitas atividades culturais. Exp fato Existen Existente 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 The existing system works well. O sistema existente funciona bem. Famous Famous I want to be famous. Eu quero ser famoso. Pure Puro Is that pure gold? Esse é ouro puro? Afraid Com medo Flávio is afraid of the dark. Flávio tem medo do escuro. Obvious Óbvio It's obvious that he lied. É óbvio que ele menteu. Careful Careful Cuidadoso He is always very careful. Ele sempre é muito cuidadoso. Latter Later Último I prefer the latter. Eu prefiro o último. Unhappy Unhappy Discontente He is unhappy with his job. Ele está discontente com seu trabalho. Acceptable Acceptable Aceitável That would be acceptable. Isso seria aceitável. Aggressive Aggressive Aggressivo He is an aggressive person. Ele é uma pessoa agressiva. Boring 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 Terioso Mark 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 Acha-se o trabalho tedioso. Distinct Distinct Distinto There is a distinct difference between them. Há uma diferença distinta entre eles. Eastern Eastern Oriental Eastern oil prices increased by $5. Os preços do petróleo oriental aumentaram em $5. Dolares Logical Logical Lógico I am sure there is a logical explanation. Tenho certeza de que há uma explicação lógica. Reasonable Reasonable Razoável Please be reasonable. Por favor, seja razoável. Strict Strict Rigoroso My teacher was very strict. Mio professor era muito rigoroso. Administrative Administrative Administrativo I am the manager's administrative assistant. Eu sou assistente administrativo do gerente. Automatic 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 Automático This is an automatic door. Esta é uma porta automática. Civil 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 They lost the civil war. Eles perderam a guerra civil. Foma Foma Antigo The former president went to prison. O antigo presidente foi para a prisão. Massive 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 Enorme The island suffered a massive flood. A ilha sofreu uma inundação enorme. Southern 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 Do sul Paulo Paulo has a southern accent. Paulo tem um sotaque do sul. Unfair Unfair Injusto He has an unfair advantage. Ele tem uma vantagem injusta. Visible Visible Visível Many stars were visible in the sky. Muitas estrelas eram visíveis no céu. Alive Alive Vivo Are you alive? Você está vivo? Angry 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 Bravo Maria is always angry. Maria está sempre brava. Desperate Desperate Desesperado Desesperado Rodrigo is getting desperate. Rodrigo está ficando desesperado. Exciting Exciting Emocionante This is so exciting. Isso é tão emocionante. Friendly Friendly Amigável Amigável Brazilian people are friendly. O povo brasileiro é amigável. Lucky Lucky Sortudo Are you lucky? Você é sortudo? Realistic 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 The painting looks very realistic. A pintura parece muito realistic. Sorry 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 Arrependido Rodrigo said he was sorry. Rodrigo diz que estava arrependido. Ugly 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 Feio Rodrigo's dog is quite ugly. O cachorro de Rodrigo é bastante feio. Unlikely 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 Improvável Improvável You're unlikely to win the lottery. É improvável que você vai ganhar na loteria. Anxious Anxious Ansioso I'm anxious to see you. Estou ansioso para te ver. Comprehensive 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 I have a comprehensive list. Eu tenho uma lista compreensiva. Curious 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 Curioso I was just curious. Eu só estava curioso. Impressive Impressive Impressionante This is very impressive. Isso é muito impressionante. Informal 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 It was an informal meeting. Foi uma reunião informal. Inner Inner Interno My inner thoughts Meus pensamentos internos Pleasant 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 Agradável She has a pleasant smell. Ela tem um cheiro agradável. Sexual 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 He had a sexual relationship with her. Ele teve um relacionamento sexual com ela. Sudden 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 Subito He had a sudden heart attack. Ele teve um ataque cardíaco subito. Terrible 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 The music was terrible. A música era terrível. Unable 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 Incapaz I'm unable to read Russian. Eu sou incapaz de ler russo. Weak 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 Fraco You're too weak. Você é fraco demais. Wooden Wooden De madeira I made a wooden boat. Eu fiz um barco de madeira. Asleep 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 Dormindo She's asleep Ela está dormindo. Confident 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 Confianci Rodrigo was very confident. Rodrigo estava muito confianci Conscious Conscious Conscientci I wasn't conscious of anyone watching me. Eu não estava consciente de ninguém me observar. Decent Decent Decenti I can't find a decent job. Não consigo encontrar um trabalho decente. Embarrassed Embarrassed Envergonhado He was embarrassed. Ele estava envergonhado. Guilty Guilty Culpado Peter is guilty. Peter é culpado. Lonely Lonely Solitário Sometimes I feel lonely. Às vezes eu me sinto solitário. Mad Mad Furioso I think Rodrigo I think Rodrigo is mad. I think Rodrigo is mad. Eu acho que Rodrigo é furioso. Nervous 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 Nervoso Mark felt nervous all day. Mark senti o nervoso durante o dia todo. Odd 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 Estranho Carol is a little odd. Carol é um pouco estranha. Remarkable Remarkable Notável You're a remarkable person. You're a remarkable person. Você é uma pessoa notável. Substantial 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 There's a suspicious man outside. Aum ouming suspeito lá fora. Tall Tall Alto Rodrigo is very tall. Rodrigo é muito alto. Tiny 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 Minúsculo These insects are tiny. Esses insetos são minúsculos. More More Mais I'd like to drink some more tea. Eu gostaria de tomar mais chá. Some Some Alguns I caught some fish. Eu peguei alguns peixes. One One Um ou uma I have one sister. Eu tenho uma irmã. All 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 Todos I want them all. Eu quero todos. Many 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 Muitos I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Most 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 A maioria Most people like cats. A maioria das pessoas gostam de gatos. Other Other Outro Outro I prefer the other car. Eu prefiro o outro carro. Such Such Tal Tal I made no such promise. Eu não fez tal promessa. Even 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 Até I'll even buy you a new car. Até te comprarei um carro novo. New 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 Novo I have new shoes. Tenho novos sapatos. Just Just Somente ou apenas Just help me. Apenas me ajude. Good 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 Bom The film was good. O filme foi bom. Any Any Qualquer Any place will be fine. Qualquer lugar seria bom. Each 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 Cada Each person paid ten dollars. Cada pessoa pagou dez dólares. Much Much Muito I have much respect for you. Tenho muito respeito por você. Own 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 Proprio I want my own house. Eu quero minha própria casa. Great Great Ótimo I saw a great film last week. Eu vi um ótimo filme na semana passada. Another 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 Um outro I ate another apple. Eu comi uma outra maçã. Same 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 Mesmo They have the same name. Eles têm o mesmo nome. Few 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 Poucos Few people think like that. Poucas pessoas pensam assim. Free Free Livre The prisoner was happy to be free. O prisioneiro ficou feliz por ser livre. Right 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 Certo You're right. Você está certo. Still Still Ainda Are you still here? Você ainda está aqui? Best Best Melhor He's my best friend. He's my best friend. Ele é meu melhor amigo. Public 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 Público The president made a public statement. O presidente fez uma declaração pública. Human 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 Humano To Er Is human. Ejar Humano Both Both Ambos Give me both. Demi Ambos Local 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 This is a local shop. Esta é uma loja local. Sure Sure Com certeza I'm not sure. Não tenho certeza. Better Better Melhor This one is better. Este é melhor. Este é melhor. General General Geral It was the general opinion. Era a opinião geral. Specific Specific Específico I need some specific advice. Preciso de um conselho específico. Enough Enough Suficiente Do you have enough money? Você tem dinheiro suficiente? Long Long Longo Your hair is very long. Se o cabelo é muito longo. Small Small Pequeno I have a small house. Eu tenho uma pequena casa. Less Less Menos This one costs less. Este custa menos. High 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 Alto Planes fly very high. Os aviões voam muito alto. Certain Certain Certo There are certain things I can't tell you. Há certas coisas que não posso te dizer. Little 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 Pequeno This is my little house. Esta é a minha casa pequena. Common Common Común This is a common problem. Este é um problema comum. Next 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 Proximo Next time will be easier. A próxima vez será mais fácil. Simple Simple Simples Simples The solution is very simple. A solução é muito simples. Hard Hard Duro The rock is very hard. A rocha é muito duro. Past 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 Passado In the past there was no internet. No passado não havia internet. Big 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 Grande He lives in a big house. Ele mora em uma casa grande. Possible 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 Possível I don't know if it's possible. Eu não sei se é possível. Particular 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 I did it for no particular reason. I did it for no particular reason. Eu não fiz isso por nenhum motivo particular. Real 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 Is this a real horse? Isso é um cavalo real? Major 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 Principal His major motive was money. Se o motivo principal era dinheiro. Personal Personal Pessoal It's for my personal use. Current 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 Corrente The money is in my current account. O dinheiro está na minha conta corrente. Left Left Esquerda I live in the house on the left. Moro na casa a esquerda. National 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 Nacional She sang the national anthem. Ela cantou o hino nacional. Least Least Minimo What's the least you'd accept? Qual o mínimo que você aceitaria? Natural 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 I prefer to eat natural food. Prefiro comer comida natural. Physical 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 activity is good for health. Atividade física é boa para a saúde. Short 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 Curto Life is short. A vida é curta. A vida é curta. Last 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 Último This is the last time. Esta é a última vez. Single 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 Solteiro The woman is still single. A mulher ainda está solteira. Individual 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 We must respect the rights of the individual. Devemos respeitar os direitos do indivíduo. Main Main Principal This is our main objective. Este é o nosso objetivo principal. Potential Potential You have so much potential. You have so much potential. Você tem tanto potencial. Professional 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 I dream of playing professional baseball. Eu sonho em jogar baseball professional. International 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 English has become an international language. O inglês tornou-se uma língua internacional. Lower Lower Mais baixo The bird was flying lower. O pássaco estava voando mais baixo. Open 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 Aberto The restaurant is open. O restaurante está aberto. According A-co-ding De acordo I did it according to your instructions. Eu fiz de acordo com suas instruções. Alternative Alternative Alternativa I prefer the alternative. Eu prefiro a alternativa. Special Special Especial You are a special person. Você é uma pessoa especial. Working Working King Trabalhando I'm working in a factory. Estou trabalhando em uma fábrica. True 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 Verdadeiro What is the true meaning? Qual é o verdadeiro significado? Whole 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 Inteira He ate the whole pizza. Ele comeu a pizza inteira. Clear 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 Claro The sky is clear. O seu é claro. Dry 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 Seco The desert is very dry. O deserto é muito seco. Easy 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 Fácil The test was easy. O teste foi fácil. Cold 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 Frio It gets very cold at night. Fica muito frio a noite. Commercial Comercial 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 The film was a commercial success. O filme foi um sucesso comercial. Full Full Cheio My glass is full of milk. Meu corpo está cheio de leite. Low 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 Baixo Buy low, sell high. Compre baixo, venda alto. Primary 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 Principal Our primary objective Nosso objetivo principal. Worth Worth Vale What's it worth these days? Quanto vale hoje em dia? Necessary Necessary Necessário Is that necessary? Isso é necessário? Positive 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 Positivo Stay positive Stay positive Se mantenha positivo Present 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 Presente None of them are present. Nenhum deles está presente. Close 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 Perto I live close to the beach. Eu moro perto da praia. Creative 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 John 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 Es muy crivo. El Green 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 Verde Green Grass It's green Is green The Express Fit, fit, em forma. I run to keep fit. Eu corro pra ficar em forma. Glad, glad, feliz. I was glad to see him. Fiquei feliz em vélo. Você deve seguir o procedimento adequado. Complexo. The procedure is complex. O procedimento é complexo. Content. Content. Contente. I was content with my gift. Eu estava contente com meu presente. Due. Due. Devido. This is due to the temperature. Isto é devido à temperatura. Effective. Effective. Eficaz. It wasn't very effective. Não foi muito eficaz. Middle. Middle. He stood in the middle of the street. Ele ficou no meio da rua. Regular. Regular. Tom is a regular blood donor. Tom é um doador de sangue regular. Fast. Fast. Rápido. The train is very fast. O trem é muito rápido. Independent. Independent. Independente. She is an independent person. Ela é uma pessoa independente. Original. 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 We need an original idea. Precisamos de uma ideia original. Wide. Wide. Largo. That river is wide. Esse rio é largo. Beautiful. Beautiful. Bonito ou lindo? The sunset was beautiful. O porto do sol era lindo. Complete. Complete. Completo. I have complete faith in you. Tenho fé completa em você. Active. Active. Ativo. He is an active person. Ele é uma pessoa ativa. Negative. Negative. Negativo. He is a negative person. Ele é uma pessoa negativa. Safe. Safe. Seguro. Are you safe? Você está seguro? Visual. 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 She is a visual artist. Ela é um artista visual. Wrong. Wrong. Errado. He dialed the wrong number. Ele descou o número errado. Ago. Ago. Atrás. I arrived three days ago. Cheguei três dias atrás. Quick. 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 Rápido. Can I ask a quick question? Posso fazer uma pergunta rápida? Ready. Ready. Pronto. Are you ready? Você está pronto? Straight. Straight. Reto. A straight line. Uma linha reta. White. White. Branco. A white horse. Um cavalo branco. Direct. 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 Direta. I want a direct answer. Eu quero uma resposta direta. Excellent. Excellent. Excelente. The food was excellent. A comida foi excelente. Excelente. Extra. 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 I need some extra money. Preciso de dinheiro extra. Junior. 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 I'm a junior engineer. Sou um engenheiro junior. Pretty. Pretty. Bonita. The girl wore a pretty dress. A menina usava um vestido bonito. Unique. Unique. Único. This game is very unique. Este jogo é muito único. Classic. 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 This film is a classic. Este filme é um clássico. Final. 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 This is our final destination. Este é o nosso destinação final. O governo tem autoridade geral. Geral. The government has overall authority. O governo tem autoridade geral. Private. 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 Privada. This is a private conversation. Esta é uma conversa privada. They sleep in separate beds. Eles dormem em camas separadas. Western. Western. Occidental. Western civilization. Civilização ocidental. Alone. Alone. Sozinho. I'll go alone. Eu vou sozinho. Família. Família. Familiar. Your name is familiar. Seu nome é familiar. Official. Official. Oficial. This is the official website. Este é o site oficial. Perfect. Perfect. Perfeito. No one's perfect. Ninguém é perfeito. Bright. Bright. Brilhante. The stars are bright. As estrelas são brilhantes. Broad. Broad. Amplo. A broad smile. Um sorriso amplo. Comfortable. Comfortable. Comfortável. Confortável. Comfortável. The sofa is very comfortable. O sofá é muito confortável. Flat. Flat. Plano. The table is flat. A mesa é plana. A mesa é plana. Rich. Rich. He is a rich man. Ele é um homem rico. Warm. 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 Quente. Quente. Today was a warm day. Hoje foi um dia quente. Young. Young. Jovem. The boy is young. O menino é jovem. Heavy. Heavy. Pesado. This book is heavy. Este livro é pesado. Valuable. Valuable. Valioso. This ring is valuable. Este anel é valioso. Correct. Correct. Correto. The correct answer. A resposta correta. Leading. Leading. Principal. The leading oil company. A principal empresa de petróleo. Slow. Slow. Lento. The car is very slow. O carro é muito lento. Clean. Clean. Limpo. My clothes are clean. Minhas roupas estão limpas. Fresh. Fresh. Fresco. I like fresh fish. Eu gosto de peixe fresco. Normal. 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 Is that normal? Isso é normal. Secret. Secret. Secreto. A secret plan. Um plano secreto. Tough. Tough. Resistente ou duro. He's a tough guy. Ele é um cara duro. Brown. Brown. Marron. I saw a brown dog. Eu vi um cachorro marron. Cheap. 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 Barato. This is cheap. Isso é barato. Deep. Deep. Profundo. The ocean is deep. Oceano é profundo. Objetivo. Objetivo. Objective. Objective. You're not being objective. Você não está sendo objetivo. Secure. Secure. Seguro. Is this place secure? Este lugar é seguro? Thin. Thin. Magro. You're too thin. Você é muito magro. Chemical. 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 A chemical reaction. Uma reação química. Cool. Cool. Fresco. Today the weather was cool. Hoje o tempo estava fresco. Extreme. Extreme. Extremo. Rodrigo's ideas were extreme. As ideias de Rodrigo eram extremas. Exact. Exact. Exato. What's the exact number? Qual é o número exato? Fair. Fair. Justo. It's not fair. Não é justo. Fine. Fine. Bem. I'm fine. Estou bem. Formal. 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 A formal meeting. Uma riuniau formal. Opposite. Opposite. Contrário. He holds the opposite opinion. Eli tem a opiniau contraria. Remote. 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 Remoto. We live in a remote area. Moramos en una área remota. Total. Total. What is the total value? Qual é o valor total? Vast. Vast. Vasto. He entered a vast desert. Ele entrou em um deserto vasto. Estou perdido. Lost. Pergido. I am lost. Estou perdido. Smooth. Smooth. Suave. The silk is very smooth. A seda é muito suave. Dark. Dark. Escuro. It gets very dark at night. Fica muito escuro a noite. Double. Double. Duplo. This word has a double meaning. Esta palavra tem um duplo significado. Equal. Equal. Igual. We are all equal. Somos todos iguais. Firm. Firm. Firme. He has a firm belief. Ele tem uma crença firme. Frequent. Frequent. Frequente. There are frequent stones. Há tempestades frequentes. Internal. 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 The stomach is one of the internal organs. O estômago é um dos órgãos internos. Sensitive. Sensitive. Sensível. My skin is very sensitive. Minha pele é muito sensível. Constant. Constant. Constante. The house is in constant need of repairs. A casa tem necessidade constante de reparos. Minor. 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 This is a minor problem. Este é um problema menor. Previous. Previous. Anterior. Better than the previous one. Melhor do que o anterior. Raw. Raw. Cru. Sushi contains raw fish. Sushi contains peixe cru. Soft. Soft. Maceio. Marshmallows are soft. Os marshmallows são macios. Solid. Solid. Sólido. The milk froze and became solid. O leite congelou e ficou sólido. Weird. Weird. Esquisito. Your hair is weird. Seu cabelo é esquisito. Amazing. Amazing. Surpreendente. The party was amazing. A festa foi surpreendente. Annual. Annual. Anual. Christmas is an annual holiday. O Natal é um feriado anual. Busy. Busy. Ocupado. Today I'm very busy. Hoje estou muito ocupada. Dead. Dead. Morto. Is he alive or dead? Ele está vivo ou morto? False. False. Falso. I use false teeth. Eu uso dentes falsos. Round. 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 Redonda. The moon is round. A lua é redonda. Sharp. Sharp. Top. Nichida. Be careful with the knife. It's sharp. Cuidado com a faca e nichida. Thick. Thick. Grosso. The soup is thick. A sopa é grossa. Wise. Wise. He is a wise old man. Ele é um velho sábio. Equivalent. Equivalent. Equivalente. The two books have equivalent value. Os dois livros têm valor equivalente. Initial. Initial. You must make the initial payment today. Você deve fazer o pagamento inicial hoje. Narrow. Narrow. Apertado. The entrance was narrow. A entrada era apertada. Nearby. Nearby. Próxima. I went to a nearby convenience store. Fui a uma loja de conveniencia próxima. Proud. Proud. Orgulhoso. Rodrigo is a proud man. Rodrigo é um homem orgulhoso. Spiritual. Spiritual. A independência espiritual da igreja. A independência espiritual da igreja. Wild. Wild. Selvagem. I saw a wild duck. Eu vi um pato selvagem. Adult. 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 Adulto. An adult man. Um homem adulto. Apart. Apart. Separado. They live apart. Eles vivem separados. Brief. Brief. Breve. I'm going to take a brief nap. Vou dar uma soneca breve. Crazy. Crazy. You're a crazy guy. Você é um cara louco. Prior. Prior. Prévia. Do you have any prior experience? Você tem experiência prévia? Rough. Rough. Áspera. Alligators have rough skin. Os jacarés têm pele áspera. Sad. Sad. Triste. It was a very sad film. Foi um filme muito triste. Sick. Sick. Doente. You are a sick guy. Você é um caro doente. Strange. Strange. Estranho. The girl is wearing strange clothes. A menina está vestindo roupas estranhas. External. External. Externo. Externo. I bought an external hard drive. Eu comprei um disco rígido externo. Illegal. Illegal. Ilegal. He's involved in illegal activities. Ele está envolvido em atividades ilegais. Loud. 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 The music is too loud. A música é muito alta. Mobile. Mobile. Móvel. Alfredo lives in a mobile home. Alfredo mora em uma casa móvel. Nasty. Nasty. Desagradável. They are nasty people. Sao pessoas desagradáveis. Ordinary. Ordinary. Comum. An ordinary day. Um dia comum. Royal. Royal. Real. The royal palace. O palácio real. Senor. Senior. Senior. Senor. Paulo is the senior manager. Paulo é o gerente senhor. Super. 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 That's super easy. Isso é super fácil. Tight. Tight. Apertado. My jeans are too tight. Os meus jeans são muito apertados. Upper. Upper. Alta. They belong to the upper class. Eles pertencem à classe alta. Yellow. Yellow. Amarelo. The flower is yellow. A flor é amarela. Dependent. Dependent. Dependente. Dependente. On his parents. O menino é dependente de seus pais. Funny. Funny. Engraçado. You're a funny guy. Você é um cara engraçado. Gross. Gross. Bruto. The gross price of the car was $20,000. O preço bruto do carro foi de $20,000. Ill. Ill. Doente. She is ill. Ela está doente. Spare. Spare. De reserva. A spare wheel. Uma roda de reserva. Sweet. Sweet. Doce. I ate a sweet apple. Eu comi uma maçã doce. Upstairs. Upstairs. Em cima. I'll see you upstairs. Te vejo lá em cima. Usual. Usual. Habitual. I ate my usual breakfast. Comi meu café da manhã habitual. Brave. Brave. Corajoso. The soldier is very brave. O soldado é muito corajoso. Calm. Calm. Calma. The calm before the storm. A calma antes da tempestade. Dirty. Dirty. Sujo. The car was very dirty. O carro estava muito sujo. Downtown. Downtown. Centro da cidade. He lives downtown. Ele mora no centro da cidade. Grand. Grand. Grande. A grand night out. Uma grande noite fora. Honest. 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 People should be honest. As pessoas devem ser honestas. Loose. Loose. Solto. A screw is loose. Um parafuso está solto. Male. Male. Macho. A male goose. Um ganso macho. Quiet. 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 Quieto o tranquilo. It was a quiet night. Foi uma noite tranquila. Brilliant. Brilliant. Brilhante. Brilhante. The ring had a brilliant diamond. O anel tinha uma diamante brilhante. Dear. Dear. Querido. My dear friend. Meio querido amigo. Drunk. Drunk. Bêbado. The man was very drunk. O homem estava muito bêbado. Empty. Empty. Vazio. The glass is empty. O corpo está vazio. Female. 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 Fêmea. Mary was the only female teacher. Mary era a única professora fêmea. Inevitable. Inevitable. Inevitáveis. Accidents are inevitable. Acidentes são inevitáveis. Neat. Neat. Acumado. The house was always neat. A casa estava sempre acumada. Ok. Ok. Bem. I'm ok. Estou bem. Representa-tivo. 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 Representativo. This book is representative of the author's style. Este livro é representativo do estilo do autor. Silly. 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 Tolo. I made a silly decision. Eu tomei uma decisão tola. Slightly. Slightly. Levemente. Levemente. It is slightly cold outside. Está um pouco frio lá fora. Smart. Smart. Inteligente. Rodrigo. Rodrigo is very smart. Rodrigo é muito inteligente. Stupid. Stupid. Estúpido. Sorry about my stupid behavior. Desculpa pelo meu comportamento estúpido. Temporary. Temporary. Temporário. I'm living in temporary accommodation. Estou morando em acomodação temporária. Weekly. Weekly. Semanal. He is reading a weekly magazine. Ele está lendo uma revista semanal. That. That. Aquele. That house. Aquela casa. This. This. Esta. This house. Esta casa. What. What. O quê? What remained of the food. O que restava da comida? Which. Which. Qual. Which car is yours? Qual carro é seu? Temporal. 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 It was done for a temporal reason. Foi feito por um motivo temporal. Estes. These. Estes. These are mine. Estes são meus. Working. Working. Funcionando. This computer isn't working. Este computador não está funcionando. No No Não é She's no beginner Ela não é iniciante Only Only Só It's only money É só dinheiro Then Then Então The then president Ou então presidente Dreary Drei Aborrecido Today was very dreary Hoje foi muito aborrecido Sloppy Sloppy Malfeito Your work is sloppy Se o trabalho é mal feito Crafty Crafty Astuto ou esperto He is a crafty man Ele é um homem astuto Limp 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 Flácido It became limp shortly afterwards Tornou-se flácido pouco depois Slimy Slimy Viscoso The fish is very slimy O peixe é muito viscoso O peixe é muito viscoso Game 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 Disposto Always game for anything Sempre disposto para qualquer coisa Thinking 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 Pensante Any thinking person can see the floor in this argument Qualquer pessoa pensante pode ver a falha neste argumento After 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 Posterior In after years Nos anos posteriores Life 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 De vida My life savings Minas economias de vida Daily Daily Diário Our daily bread Nosso pau diário Homely Homely Caseiro I'm more homely now Sou mais caseiro agora Numb Numb Adormecida My leg went numb Minha perna ficou adormecida Spicy 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 Picanci The food is spicy A comida é picante Fat Fat Gordo My aunt is fat Minha tia é gorda Level Level Nível Nível The shelf isn't level A prateleira não é nível Fun Fun Divertido We had a fun day Tivemos um dia divertido Kind 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 Bondoso The lady was very kind A senhora era muito bondosa Upset 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 Chateado Are you upset with me? Você está chateado comigo? Material 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 things aren't important to me As coisas materiais não são importantes para mim Careless 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 Descuidado Careless drivers cause accidents Motoristas descuidadas causam accidentes Inside Inside Interno It was an inside job Era um trabalho interno Outside 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 Externo He has outside interests Ele tem interesses externos Medium 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 Médio I am medium height Eu sou de altura média Capital 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 The capital city A cidade capital Plastic Plastic Plástico Maria has a plastic doll Maria tem uma boneca de plástico Maximum Maximum Máximo The maximum fine is $500 A multa máxima é de quinhentos dólares Novel Novel Original A very novel idea Uma ideia muito original Red Red Vermelho My friend has a red car Meu amigo tem um carro vermelho Ideal 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 I am looking for my ideal home Estou à procura da minha casa ideal Minimum 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 What's the minimum amount you would accept? Qual é o valor mínimo que você aceitaria? Extensive Extensive Extensivo I have extensive experience Eu tenho uma experiência extensivo Patient Patient Paciente You must be patient Você deve ser paciente Expert 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 Especializado I have expert knowledge Tenho conhecimento especializado Native 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 Nativo My native language is English Minha língua nativa é inglês Bitter Bitter Amargo This lemon is very bitter Este limão é muito amargo Pretend Pretend Dumentira This is my pretend girlfriend Esta é minha namorada de mentira Fluffy Fluffy Fofinho I love fluffy rabbits Eu amo coelhos fofinhos Shallow Shallow Razo The river is shallow O rio é raso Steep Steep Ingrami The mountain is steep A montaña é ingrami Brisk Brisk Rápido I'm going for a brisk walk Eu vou para uma caminhada rápida Greedy Greedy Ávido Rodrigo Rodrigo is too greedy Rodrigo é ávido demais Windy Windy Ventoso Today it was very windy Hoje foi muito ventoso Fizzy 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 Efervescente My drink is quite fizzy Minha bebida é bastante efervescente Furry Furry Peludo The kittens are furry Os gatinhos são peludos Smug Smug Presunçoso Peter is a smug guy Peter é um cara presunçoso Humble Humble Humilde You should be more humble Você deveria ser mais humilde Wet Wet Molhado My shoes got wet in the rain Meus sapatos ficaram molhados na chuva Smelly Smelly Mal cheiroso The dog is very smelly O cachorro é muito mal cheiroso Scary Scary Assustador Assustador The film is scary O filme é assustador Untidy Untidy Desordenado The boys' bedroom is always untidy O quarto do garoto é sempre desordenado Sincer 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 Sincero My sincere thanks Mil sinceros agradecimentos Disobedient 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 Disobediente Children are sometimes disobedient As crianças às vezes são disobedientes Elegant Elegant Elegante The lady wore an elegant dress A senhora usou um vestido elegante Insipid Insipid Insipido The restaurant's food is insipid A comida do restaurante é insípida Flimsy Flimsy Frágil The house is of flimsy construction A casa é de construção frágil Rocky Rocky Pedrigoso This path is rocky Este caminho é pedrigoso Crispy Crispy Crocante I like crispy pancakes Eu gosto de panquecas crocantes Tasty Tasty Saboroso The meal was tasty A refeição foi saboroso Picturesque Picturesque Pitoresco A picturesque mountain village Uma pitoresca aldeia de montanha Salty Salty Salgado Don't drink salty water Não beba água salgada Greasy Greasy Oleoso Fernanda's hair is very greasy O cabelo de Fernanda é muito oleoso Cloudy Cloudy Nublado The sky is cloudy O céu está nublado Urgent Urgent Urgente There's an urgent call for you Tem uma chamada urgente para você Stiff Stiff Rígido Rígido Shoes are stiff when they're new Sapatos são rígidos quando são novos Wealthy 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 Rígido Most people here are wealthy A maioria das pessoas aqui é rica Pale 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 Pálido You're pale, you need sun Você é pálido, você precisa do sol Soar Soar Dolorido My arms are sore Meus braços estão doloridos Hollow 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 Orca A hollow tree Uma árvore orca Obscure Obscure Obscuro The meaning is obscure O significado é obscuro Unlucky Unlucky Azarado You were unlucky not to win Você foi azarado para não ganhar Vain Vain Vaidoso The girl was very vain A menina era muito vaidosa Grassy Grassy Gramada A grassy hill Uma colina gramada Merry Merry Alegre I feel merry when I drink cognac Sinto-me alegre quando eu bebo cognac Black 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 Preto My car is black Meu carro é preto Deaf Deaf Surdo I can't hear you, I'm deaf Não consigo ouvir você, eu sou surdo Modest 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 Modesto You've been too modest Você está sendo muito modesto Holy Holy Sagrada The Holy Bible A Bíblia é sagrada Fierce 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 Feroz Feroz The Vikings were fierce Os Vikings eram ferozes Compact Compact Compacto Compacto My house is very compact Minha casa é muito compacta Sandy Sandy Arenoso A sandy beach Uma praia arenosa Risky Arriscado A risky mission Uma missão arriscada Hairy Hairy Peludo As hairy as a gorilla Tão peludo como um gorila Rusty Rusty Enferrujado A rusty nail Um prego Enferrujado Casual 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 A casual meeting Um encontro casual Mature Matur Maduro Mark is very mature for his age Mark é muito maduro para a sua idade Cruel 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 The bad man was cruel to animals O homem mau era cruel com os animais Weary Weary Cansado A weary traveler Um viajante cansado Corrupt 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 Politicians shouldn't be corrupt Os políticos não devem ser corruptos Foul 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 Chuin A foul smell Um cheiro ruim Rainy 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 Chuvoso The weather will be rainy tomorrow A clima estará chuvoso amanhã Thirsty 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 Sedento The thirsty man asked for water O homem sedento pediu água Delicious 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 Delicioso The food was delicious A comida estava deliciosa Perverse 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 Perverso Perverso The man has perverse desires O homem tem desejos perversos Bossy Bossy Mandona His wife was very bossy A esposa dele era muito mandona Roast 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 Assado I like to eat roast chicken Eu gosto de comer frango assado Starry Starry Estrelado The starry night sky O céu noturno estrelado Flexible Flexible Flexível I work flexible hours Trabalho horas flexíveis Oily Oily Oleoso Mary has oily skin Mary tem uma pele oleosa Sleepy Sleepy Sono lento I often feel sleepy after dinner Muitas vezes eu sinto sono lento depois do jantar Dizzy Dizzy Tonto I get dizzy when I drink a lot Eu fico tonto quando eu beber muito Muito obrigado por ter assistido a este vídeo Se gostou e quer ver mais vídeos ensinando inglês clique no botão subscrever E não esquece de clicar no sino para receber notificações Aquele abraço e até o próximo Tchau 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 Tchau